E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, rapaziada. Pois é, tamo aí, né? Mais um episódiozinho da nossa série. Tamo com o nosso carrinho aí bonitão, prontão. Tudo certo pra ser usado, mas, né? Faz um tempo que eu não dou uma mexida no óleo desse carro. Esse carro tá com um óleo bem detonado. E vou aproveitar pra trocar essas rodas também. Então, de cara aí, o que a gente vai fazer já? Vamos trocar as rodas do carro. Vamos botar umas rodas mais estilosas nele. Umas rodinhas mais bonitas, tá? Tem que organizar essas coisas aqui tudo também. Que, rapaz do céu, tá bem feia a situação, hein? E eu acho que eu vou botar vai ser essa daqui, né? Acho que eu vou botar esse tipo aqui nele. Faz tempo que eu não uso esse estilo de roda aqui. Então nós vamos colocar esse estilo aqui. Uma roda que é mais profunda, né? Tem um rodado mais profundo. Eu acho que vai ser bem bacana. Vou botar pra cá. Nosso carro, ele tá rebaixado, tá? Sei que ele tá com a suspensão de rali, mas eu dei uma baixada na suspensão dele. Porque agora nós estamos com asfalto, né? Apesar a gente ter bastante odulação, a gente tem asfalto aí. Vocês viram no vídeo passado, asfaltaram a nossa rua, né? E agora a gente não precisa estar com o carro tão levantado assim. O rali vai acontecer no asfalto, né? Então tem esse detalhe. E eu acho que vai ser bom, na verdade. Vai ser muito bom. Bom, vamos aproveitar pra erguer esse carro pra trocar... Além de trocar as rodas, vamos trocar o óleo dele, né? E trocar também o filtro de óleo. Que não adianta só trocar o óleo, né, rapaziada? A gente precisa trocar o filtro junto. Senão não dá muito certo. Ai, eu tô sem meus para-choques, mano. Aconteceu um acidente aí, um tempo atrás... Que eu não faço ideia aonde foi parar o para-choque do carro. Boa hora do para-choque, né? Ai, ai, ai. Nesse acidente aconteceu de tudo. Vai, tira isso aí daí. Não consigo tirar. Ah, pronto, removi. E aí eu não sei o que eu faço da vida, né? Bom, o meu de tudo. Óleo. É a chave 13 ou 14. Uma dessas duas. Essa mesmo. Nossa, o óleo tá muito podre. Muito podre. Olha só. Que que é isso aí? E aí... E aí, óleo bem detonado, velho. Tava andando com isso aí no carro. É estourar o motor. Tá. Já trancamos. Antes de botar estas rodas, nós vamos pintar elas de preto. Que eu acho que vai ficar muito sensacional. Podia pintar adiante de preto. Vamos ver? Eu acho que vai ficar top, hein? Carro com umas rodas pretas. E também tem que pintar o nosso... As nossas saias daí, né? Porque, cara, deixar ela branca com o carro azul e as rodas pretas vai ficar carnaval demais. E eu não sou muito fã, não. Eu gosto de deixar tudo bem direitinho e bem bonito. Então vamos começar. Primeiro pintar esse fender aqui. Fender. Aí. Pinto fender. Beleza. A saia. O aerofólio já tá preto, né? O aerofólio já tá preto. É isso aí mesmo. Cara, o carro vai ficar da hora, velho. O carro vai ficar da hora. Vai precisar conseguir a tampa pra aquilo ali, né? Vai fazer o quê? Eita. Tomara que eu não tô espintando carroceria. Aí. Será que é uma lata de tinta? Vai dar pra tudo, velho? Ah, se uma lata de tinta der pra tudo, eu tô no lucro. Mas esse... Ah, deu pra tudo. Uma lata de tinta. Pintou as quatro rodas. E pintou mais os fenders do carro. Cara, da hora, velho. Tem pra fazer tudo. Vamos pegar aqui a chavezinha. Ah, eu acho que é a chave 13 mesmo, né? É a chave 13 mesmo. Vamos remover. O carro vai ficar com outra cara, velho. O carro vai ficar com outra cara, mano. Vai ficar diferenciado o bicho aqui. Ué, tá faltando uma calotinha. Será que eu não tirei de algum lado a calota? Ah, aqui, ó. Cara, não tava nada a ver, né, mano? O troço tava com uma... Um jogo de rodas de cada lado muito esquisito. Aqui tava com as rodas slick e lá tava com as rodas de rally. Esquisitão, ué. Mas tudo bem. Não tem problema não. Agora a gente tá ajeitando isso. Isso aí, mano. Se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Se inscrevam aí, muito importante. E mais importante do que isso, galera, deixem aquele dedãozão no like, que isso ajuda muito no crescimento no canal. Ajuda muito nos engajamentos. E a gente precisa de bastante engajamentos aí pra continuar trazendo mais e mais vídeos. Fechou? Então já vai deixando aquele dedãozão no like pra dar aquele apoio, aquela força. Não custa nada, é menos de um minutinho. E bora lá trocar os de trás agora, que é o que tá faltando. Quase que é o baixo, sem botar a roda aqui, cara. Tá maluco. Aí vocês já viram, né? É encrenca incerta. Galera, terminei de trocar as rodas. Vou dar uma completadinha aqui no nosso radiador, né? Com colante. Porque ele sempre esvazia um pouquinho, apesar de estar tudo bem apertado. É normal. Eu não sei por que tem esse negócio no jogo de sempre esvaziar o negócio do colante, tá ligado? Vou completar também o meu nível de óleo. Tá, vou deixar o colante aqui. Não vou levar pra lá agora, que eu tenho mais coisa pra fazer. É, vamos fechar aqui pra cara não esquecer. Cara, eu tenho que dar um jeito de achar meus para-choques, velho. Vou comprar no ferro velho. Esse detalhe, posso comprar no ferro velho meus para-choques. É, posso comprar no ferro velho. Ah, peraí. Primeiro de tudo... Deixa eu tirar isso aqui, que deve tá podre. Ok. Joga lá. E cesta. E vamos pegar aqui... Ah, primeiro, né? Vamos instalar isso aqui, que vocês já viram, né? Aí. Vai. Vamos aqui até o fim. Fechou. E agora sim, vamos completar o nível do óleo do carro aqui. E é esperar, né, mano? Desencher aqui bem. Provavelmente isso daqui não vai dar pra tudo. Já usei ela algumas vezes pra completar. Mas não tem problema não. A gente tem vários outros aqui, ó. Não disse, ó. Não tem problema não. A gente tem outros... Garrafas de óleo aqui que a gente usa. Não tem problema. Vamos completar aqui. Deixar o nosso carro zeradinho. Porque assim ele demora mais tempo pra estragar, né? Porque vocês sabem. Esse jogo aqui... O carro... Eita, foi mal. O carro é feito pra estragar, galera. Esse que é o problema. O carro é feito pra estragar. Inacreditável. Mas não dá nada, não. Aí. Beleza. Eu já faço assim, ó. Pronto. Colocado a tampa. Rápido, fácil e prático. Beleza. O carro tá pronto pra rodar. Novinho em folha. E eu não posso esquecer... Assim que for possível, eu passar lá no Ferro Velho pra comprar... Os para-choques novos do carro. Porque eu tô sem atrás e tô sem na frente. Ou seja... Tô sem as placas, né? Por isso, eu não nos pegar, é... Dançamos geral. Aí não dá nada, não. Aí. Pô, pera aí, né? Primeiro, vamos deixar o bichão funcionando aqui. Tração dianteira. Afogador. Liga o bichão aí. Eita, a bateria tá bem fraca. Aí ligou. Aham. Galera, depois nos comentários aí... Me diz o que vocês acharam dessa pintura aqui do carro. Se ficou top. Né? O que vocês acharam aí das rodas pretas. Pode deixar nos comentários aí a opinião de vocês. Lembrando que se vocês quiserem essa skin do Satsuma aqui... É só me pedir nos comentários que eu passo o link pra baixar essa skin. Essa skin fui eu mesmo que produzi, tá? Eu produzo as minhas skins porque eu gostei de fazer isso. Achei muito bom de produzir as skins. Ahn... Deixa eu tomar uma água. Comer alguma coisa. Antes de sair... Cadê? Ah-oh. Geladeira vazia. Então vai na batata. Vai até... Isso aí. Cara, nunca vi um saquinho de batatinha. Mata toda a fome do cara, velho. Só que dá sede total, né? Beleza. Bom, o Satsuma ainda não esquentou direito. Mas, sinceramente... Não tô afim de esperar, não. Mas tá barulhendo esse bagulho, hein? Eu tô com quantos quilos aí de pressão? Deixa eu dar uma olhada. Cadê? Nossa. Vamos baixar pra um quilo. Um quilo de pressão tá mais do que bom. Quase um quilo e meio. Aí vocês já viram, né? O carro vai explodir com um quilo e meio. Na verdade, não, né? A gente já testou ali com dois quilos e meio. Não explodiu. Mas não vejo necessidade de... Ter tanta pressão assim, né? Então... Tamo de boa. E... Ah, é por isso que tava barulhão. Ele tava acelerado pra... Poder esquentar o motor. Não dá nada, não. Beleza. Vamos lá? Ah, deixa eu ver se eu tô com cinco marchas. Tá, tô com as cinco. Fechou. E vamos embora. Rodinhas de rali agora. Nós quatro. Mesmo assim, né? Urra! Cara, vem uma pressãozinha boa nesse turbo, hein? E bom de dirigir o carro. Opa! Ah, tem sido demais. A rotação tava muito baixa. Cara, eu vou quebrar o campo dessa coisa aqui ainda. E às vezes não quer engatar, mano. Lembrando que eu tô com o carro baixo aqui. E aqui tem bastante ondulação, tá? Não tem esse detalhe. Eu tenho que ir com cuidado aqui pra gente não se matar. Bom, a pressão de água, a pressão de óleo tá boa. Ah, tamo bem. Tamo bem na parada com o carro. Aí, mano, chegamos na rodovia aqui. Vamos pelo outro lado aqui, só pra brincar um pouco mais com o carro. Eita, vamos queimar pneu já. E vamos dar um acelero com ele aqui. Porque faz tempo que a gente não dá uma banda boa com esse carinha aqui na rodovia, né? Vamos dar uma chegadinha aqui. Vamos... É, o que é aquilo lá? Ah, é só um carro. Vamos dar uma chegadinha no mercado, né? Porque a gente tá sem nada na nossa geladeira. E aí a gente pode acabar se lascando. Nossa, o cara tá andando quase parado? Ou é a gente que tá rápido demais, hein? Agora eu já não sei, hein? Olha aí o cara vindo aí. Agora eu já não sei qual é qual. Tá, vamos baixar a velocidade aqui. Que eu tô chegando na curva. Não quero me matar. O carro do jeito que tá. Vai sair uma fortuna pra consertar. E caraca, a gente já tá com sede e fome de novo, velho. Que isso? Aí, aqui dá pra dar uma pisadinha. Vamos baixar a câmbio. Baixa de novo. É baixa, rapaz. Tem horas que o câmbio não quer entrar, mano. Eu não sei o que acontece. Nossa, aqui ele vai bater embaixo. É perigoso. Perigoso. Estamos andando com tudo. Vamos diminuir porque aqui é a curva. E eu não tô com os pneus pra asfalto. Tô com os pneus pra rali. Então, assim, a enderência é reduzida. E eu não quero quebrar o carro. E chegamos no nosso postinho. Como sempre. Galera. Vamos fazer umas comprinhas aí que a gente tá precisando, né? Mas não só isso. Daqui a pouco nós vamos passar num lugarzinho muito especial. Ah, deixa eu ver se eu tô com meus negócios aqui atrás. Eu acho que eu não tô na real, hein. Deixa eu ver. É, ó. Eu tenho que achar. Eu perdi em algum lugar minhas coisas. Não faço ideia aonde. Caraca, ficou algumas rodas monstruosas aquilo ali, hein. Só de só montar com uns rodão. Tá. Cara, a gente pode comprar as coisas pra fazer aqui o Ju. Pra vender. Mas eu preciso de comida também. Tá, primeiro eu vou fazer isso assim, ó. Preciso de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois desse. As garrafinhas de aqui o Ju. Eu preciso de todas. Vamos pagar ele já. Vamos botar isso aqui. Deixa eu ver no porta-malas. É que vai misturar tudo. Não posso misturar as coisas, né. Vamos deixar isso aqui no banco de trás. Esse negócio do que o Ju não estraga. Então vamos deixar no banco de trás. E vamos... Botar o resto das compras agora no porta-malas. Que vai ser isso aqui, ó. Caixinha de macarrão. Beleza. Cara, compra só caixinha de macarrão, velho. Já vai dar uma fortuna. Tá. Caixinha de macarrão é suficiente pra gente não morrer de fome. Ah, no porta-malas. Não sei se vai... Tá, não. Vai sim. Vai sim. O porta-malas vai ficar meio cheio. Não dá nada, não. Aí... Tá. Agora a gente não tem escolha. Caraca, mano. Ficou demais essas rodas aqui. Olha só. Ah, ficou outro carro aí. Não sei vocês, mas eu curti pra caramba o carro assim, hein. Agora é achar o local. Vamos lá. Liga o bichão aí. Carro quente. Pega fácil, fácil. E... WD. Traçãozinha 4x4. Eita. Traçãozinha 4x4 é perigosa. Vocês viram a arrancada, Ana, que deu? Arrancou demais, hein. Vamos fazer uma arrancadinha com a... Com essa tração aqui. Nossa, olha o quanto acelera o carro. Traçãozinha nas 4x4 acelera demais, hein. Que isso. Mó viagem, hein. É muito forte. Vamos, vamos, vamos na manha. Porque também pode surgir o... Meu primo aí pra acabar com a gente, né. E ele gosta de bater de frente e depois a gente vai preso. Ele não sabe desviar, né. Andei esse detalhe. Caraca, olha a segundinha do carro, mano. Anda demais, aí. Ah, sempre esqueço. Pronto. Câmeras aí de volante. Eu tenho que começar a... Pegar o jeito desse negócio de ativar e desativar a câmera. Opa, eu acho que é aqui em algum lugar. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui que a gente vai. Nós vamos aqui, ó. Quer ver só? Preciso só achar uma entradinha. Ah, aqui. Cara, o carro tá abaixo. Eu preciso ir com calma aqui. Andando destruir com o carro. Aí. Tá, vamos... Ficar... Com ele. Tá, não. Beleza, deixa aqui. Aqui vai dar bom. Deixa o freiozinho aí. Cara, é o seguinte, rapaziada. Rodinhas secretas do Satsuma, ó. Pois é. Aqui nós temos umas rodas escondidas aí pro carro. Eu acho muito da hora essas rodas aqui. Só que, né, precisa mandar botar os pneuzinhos nela aí, né. Vamos botar elas aqui do lado. E aí nós vamos levar direto pro mecânico. Nós vamos pela estrada aqui mesmo. Asfaltado, tá bom de andar. Só que, né, com muito cuidado porque, caramba, o nosso carro tá muito baixo. Então ele fica raspando. E aí é um pouco crítico a situação. Mas não dá nada, não. Vamos... Deixa eu fazer aqui, ó. Ah, vou fazer um printzão da tela aqui. Pronto, rapaziada. As rodas estão aqui atrás já. Detalhe... Opa. Não fechou. O detalhe... É que o mecânico já tá fechado. Mas não tem problema, não. Vamos deixar as rodas já lá. E aí quando ele estiver aberto e a gente passar lá, a gente faz a solicitação. Tipo, nós vamos levar elas pra casa, depois levar de novo e... A gente já tá no caminho, né? Então a gente tem essa vantagem de já tá na metade do caminho aqui. Então vamos pegar e vamos levar elas lá. Deixa eu botar nessa câmera aqui pra eu poder sair daqui, porque eu não quero que dê ruim com o carro. Aí tá bom. Eita, só não posso apagar o carro assim, né? Apagar o carro não ajuda em nada. E... Oh, rapaz! Que isso? Vamos só pra sair daqui. E... Vamos... Cadê a estradinha? A estradinha tá aqui na frente. Na manha. Pra não bater muito o carro. Ai... Caraca, vocês viram só? Carro baixo é isso. Pra cá. Aí. Lembrando que traçãozinha na 4... 4x4 não quer dizer que o carro não vai deslizar, hein? Quer dizer que torna mais difícil dele sair. Mas... Tem um pequeno detalhe, né? A aceleração dele tá tão bruta que eu posso pisar e passar reto em qualquer curva. Vou ter esse detalhe que tem que tomar muito cuidado. Eita. Ui, ai, ai. Nossa. Ai, tá crítico. Tá crítico demais. Tá. Tamo na mãe porque eu não quero arrebentar com o carro. Nossa senhora. Ele tá muito baixo mesmo. Talvez até seja uma boa ele dá uma levantada nessa suspensão. O que vocês acham? Levanta a suspensão do Satsuma ou não? Deixa assim. Aí. E por vocês aí? Deixa nos comentários. Aí. Chegamos aí no mecânico. Vamos deixar as rodas aqui. E, tipo. É o que eu disse pra vocês, né? Porra. Botar a tração traseira pra dar uma ré. Agora que... Ai, caramba. Cara, como é ruim de embreagem o carro, velho. O carro é muito ruim de embreagem. Ui. Quase. Bati. Tá. Tá bom. Não vai dar em nada. Aí. Deixa o carro ligado mesmo. E aqui o nosso amigão não nos acerta quando se passar por aqui também. Botar as rodas aqui mesmo. As rodas aqui que aqui ele já faz o que precisa. Isso daqui eu vou ter que botar aqui. De lado assim. Ah, pode ser de lado. Ele faz também as rodas de lado. Então não tem problema, não. Vou botar daqui aqui. Strike. Ah, achei que ia derrubar. Não derrubou. Fechou. Vamos voltar pra nossa casa que a gente tem que botar as coisas na geladeira. Se não, vai estragar tudo. E ó, o nosso doido do primo aí vir na nossa direção pra nos bater. Vamos sair da estrada. Eu não quero que ele arrebente com o nosso carro. Ele tem mania de causar o acidente e a culpa é ser da gente ainda. Vocês já viram, né? Não dá pra confiar. Vamos ligar o farolzinho alto aqui que tá ficando meio escuro. Eu não sou fã de andar no escuro nesse jogo aqui, não. Essa vocês já viram, né? Só treta. Raca, mano. O carro se chacoalha muito com a suspensão reabaixada. Opa. Opa, deu ruim. Pegamos. É que enfim. Vamos botar o nosso carro aqui como disse. Ah, vou botar ele lá dentro dessa vez, né? Deixa eu diminuir o farol aqui. Deixar ele guardadinho aqui dentro da garagem. E deixar na tração normal dele. Pronto. Fiz aí com o bichão aí. Fechou. Bom. Guardar nossas compras principais aqui, né? Porque essas daqui estragam. Então, vou tirar daqui e vamos botar pra lá. Antes que dê ruim. E vai, e a compra que eu fiz, hein? Esse detalhe. Acho que eu comprei o quê? Umas 10? 15? Não sei, galera. Eu comprei um monte, na real. Um monte. Ah, não foi tanto assim. Caraca, parecia que tinha sido mais compras, mas... Ué? Parecia que tinha sido pouca compra assim, não? Muito estranho. Não dá nada, não. Só que eu... É o suficiente para nos manter pelo bom tempo. Vai pra cá. Tá. Ok. Fecha aí. Ah, que é isso? Ah, tá. Ok. O nosso, a Tsuma tá ali, cara. Nossas rodas, velho. Deixa eu botar nossas rodas. Eita. Botar nossas rodas aqui pra dentro. Vamos pegar isso aqui e botar lá no fundo. É o lugar dele aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, tá. Aí. Ih. Dá uma organizadinha de leve aqui, né? Porque... deixar bagunçado também não dá muito certo. Eu preciso comprar um negócio de rodas. Pra guardar as rodas na parede. Fica bem legal. Nada a ver essa roda aqui, velho. Eu andando com uma roda de cada, hein? Essa eu já vi. Ah, essa mosquinha de novo, galera. Eu odeio essa mosca. Essa mosca é um porre. Sério. Essa mosca incomoda demais aí. Eu tenho que comprar aqui mosquitos pra ir permanente. Ela nunca mais volta. Aí a gente não tem mais incomodação. Essas rodas aqui eu vou deixar pro rali, velho. Essas rodas estão zeradas. Vou deixar elas pro ralizão, velho. Fica que falta bastante tempo pra me fazer o rali ainda porque o carro não tá com Santo Antônio, não tá com os bancos. Enfim, não temos nada ainda, né? Nada, 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 nada. Aí tudo bem. Isso acontece. Tivemos uns problemas aí. Fechou. Tá pronto aí. É, podia deixar preparando aqui o Ju, mas agora me deu preguiça. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o like, se não tem as indicações. Se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo.